Bom dia, gente! Nossa, ontem à noite, meu Deus, eu tive uma noite daquela! Ah, tipo, foi muito divertido! Aí hoje, olha que legal, a gente em vez de pegar o avião pra ir pra LA, resolvemos ir dirigindo 21 horas. Eu sou muito fã de Breaking Bad, aí eu pensei, por que não tentar passar pelos lugares onde eles filmaram Breaking Bad, ali no Texas e Arizona? Vamos ser assim, três dias na estrada, parando, aquela cidadezinha abandonada, naqueles motéis, tipo filme mesmo. Vou mostrando tudo aqui, tá, gente? As coisas boas e as coisas ruins, porque a vida é feita de coisas boas e coisas ruins, né? É o equilíbrio. E o meu marido é muito parceiro, sabe? Eu dou umas ideias mirabolantes, assim, crente que ele vai falar, não, isso não tem sentido, e ele fala, ok! Às vezes ele se arrepende depois, mas na hora ele fala, ok, aí a desgraça já foi feita. Então, a ideia do carro dirigindo foi minha. Enfim, vai ser muito divertido, eu espero. Mas eu vou estar filmando também pro meu canal no YouTube, que vai lançar daqui a algumas semanas. O canal se chama Ludmilla Dyer, porque esse é o meu nome. E vai ser Ludmilla Dyer, enfim, eu tô falando muito. Tem uma coisa que eu vou falar pra vocês, mas não agora, que eu tenho que sair, porque eu tenho que fazer coisas. Mas tem muita gente pedindo pra eu falar de novo sobre o óleo de rícino que eu uso nas pernas da galinha. E eu vou falar, gente, aguenta aí que eu vou falar o que eu uso no cílio, ó, pra ficar gigante, é super baratinho a receita de vó. Agora eu tenho que ir explorar Houston, e agora eu vou no cemitério daqui, que é assim, maravilhoso. Eu botei essa roupa, ó, super adequada pra ir no cílio. E eu espero que vocês gostem do que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, cheguei aqui no Glenwood Cemetery, mas antes eu parei aqui rapidinho pra eu poder ler todas as mensagens que eu tenho recebido lá no meu Instagram. E obrigada mesmo por todas as mensagens, gente. Me deixa muito feliz, muito fofo, eu leio tudo. Awww. Olha aqui, ó, tô aqui no cemitério. Eu sou no céu de parar. Não tem ninguém. Não tem uma alma viva. Viva não tem, mas tem uma coisa que tem aqui, né, gente, é a alma. A alma tem, que é uma beleza. A alma tem, que é uma beleza. Então, cá estou eu, no cemitério, impressionada com a beleza desse lugar. Realmente, tudo que eu li é verdade. Você se pergunta, né, o que faz uma pessoa, num feriado, ir pra uma cidade e visitar o cemitério? Aí, aqui está. Isso é mais do que um cemitério, gente. Esse lugar é praticamente uma aula de história. Grandes figuras da história estão enterradas aqui. Esse lugar é uma das joias aqui de Hillsons. Se você vai na internet e dá um Google, um cemitério tem cinco estrelas. Como é que pode um cemitério com cinco estrelas? Não sou fã de cemitério, quase nunca fui cemitério na minha vida, mas esse aqui realmente é um cemitério especial. Valeu a pena. Gente, eu voltei pro carro agora. Eu tava fazendo um vídeo em cima da cova, aí eu achei que alguma coisa pegou meu pé. Gente, eu tô aqui no cemitério em Hillsons, Glenwood Cemetery. Ai! Ai! Eu tô suada aqui, tô transpirando de tanto nervoso que eu fiquei. Ainda bem que eu filmei, tava filmando a câmera, tá lá no Instagram. Voltei, eu demorou um tempo pra me recuperar, eu fiquei muito desestabilizada, mas deixa eu contar o que aconteceu depois. Se não me bastasse mais nada, eu fui parada pela polícia quando eu saí do cemitério. Aí eu falei, ah, pronto, agora, gente, o que que vai acontecer? Aí, aí o policial me parou e falou, a senhora está dirigindo desgovernada. Aí eu falei, officer, você sabe o que aconteceu comigo hoje? Eu falei, eu acabei de sair do cemitério e o espírito puxou meu pé. Eu falei, claro que eu tô desgovernada. Aí ele falou, tá, blá, 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 e me deixou embora. Ele entendeu a minha situação. Eu acho que o pé dele já foi puxado também. A seguidora do Instagram, a Jessie, e ela deu uma super dica lá no Instagram, e ela falou pra eu ir no restaurante do Aquário, aqui. E eu tô aqui. Então, thank you, Jessie, pela super dica. Vou agora procurar o Nimi. Tô aqui no Downtown Aquarian, em Houston. E quem me indicou foi a Jessie lá no Instagram. Thank you, Jessie. Que delícia, gente. Tô almoçando aqui, tomando minha cervejinha, um nimo ali. Tá tudo certo. Tô aqui no restaurante, no... Será que eles pescaram aqui? Vai começar a minha road trip! Uhul! Tô aqui tomando um bom café. Eu não tô dirigindo, mas alguém tem que ir cantando, né? Tô aqui no restaurante. Olha que legal, eu cheguei assim. Amo essas cidades Já que vim aqui várias vezes Mas quem tiver dica pra mim Deixa lá no Instagram